Fala galera, bem-vindos ao meu canal, hoje para um recado muito importante, muito especial para todos vocês que gostam do conteúdo que é produzido aqui. A partir de agora você pode apoiar diretamente a nossa produção de conteúdo aqui mesmo, por dentro do YouTube, através do clube de canais. Então você pode ser um membro deste canal e você vai ter benefícios exclusivos. Então a partir de R$1,99 você já consegue estar ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo sobre lazer, sobre turismo, sobre mobilidade e sobre várias curiosidades que a gente acaba encontrando nesse mundão. Lá embaixo, você rolando ali muito próximo do botão de inscrever-se, você tem o botão seja membro. E lá você tem mais informações sobre os planos e os benefícios que cada plano te oferece. Garanto que vale muito a pena e mesmo qual for o valor, você vai estar ajudando muito a nossa produção de conteúdo. Entre os benefícios, alguns deles você tem acesso antecipado a alguns vídeos, você tem acesso a spoilers dos vídeos que estão sendo produzidos, afinal a gente produz tudo com um pouco de antecedência. E se nesse momento você não pode ser vencedor do canal, não tem o menor problema. Só peço que você continue nos ajudando com a sua inscrição, seja inscrito aqui no canal, deixando seu like, deixando seus comentários, assistindo aos vídeos. Isso é muito importante para a gente, compartilhando com seus amigos, porque a gente aumenta o nosso alcance e com certeza a nossa relevância e consegue continuar produzindo conteúdos cada vez melhores. Se você gosta desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E se você pode, por favor, torne-se membro e venha aqui para a comunidade. Espero vocês por lá. Até os próximos vídeos. Tchau!